Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Vocês gostam e pediram uma lista de Dark Souls? Então, toma! Finalmente estamos aqui com mais um vídeo e depois de pedidos de muita gente, pedindo algum conteúdo, lista, história, alguma coisa de Dark Souls, eu decidi trazer um vídeo aqui para vocês, ok? Ainda vamos explorar mais lore de Sekiro, plá plá plá, plíplos e depois voltar para algumas histórias em Dark Souls. Então, fiquem calminhos. Então, esse aqui é para acalmar muitos ânimos, vou falar uma coisa que eu acho legal, que pelo menos acontecia comigo, eu acho que acontece com a maioria de vocês, coisas idiotas que todo mundo já fez, ou quase todo mundo, pelo menos alguma vez que jogou Dark Souls. Coisas que acontecem de forma meio que comum, enquanto a gente joga esse jogo maravilhoso e joga o controle na parede por dar vida e tal. Então, vamos falar desses motivos aqui. Eu não lembrei todos, tem muitas coisas que a gente faz ali que é meio aleatória, então deixe aqui nos comentários se tem alguma coisa que eu não citei e você lembrou, tá? E, outra coisa, me sigam na Mixer, tá rolando lives basicamente todo dia lá, a galera interagindo, zoando, tá muito show de bola, então segue lá, baixe o aplicativo, ativa a notificação, beleza? O link tá aí na descrição para vocês. E vambora falar das coisas mais idiotas que todo mundo já fez em Dark Souls. Vamos começar do início. Você começou Dark Souls lindo e maravilhoso. O que esse jogo lindo espera de mim? Você cria seu bonequinho, seu personagem, a sua imagem? Ou nem tanto? E aí você vai andar para poder brincar de lutar com os bichinhos, né? E a primeira coisa que você encontra é um bendito fucking gordão gigante de um demônio. Você fala, what do I do, o que eu faço, mano? E você vai pro soquinho, mano. Inicialmente você fica meio, ah, o que é pra fazer aqui? Por quê, né? O certo quando você encontra o azar do demon é você pegar a portinha ali da esquerda pra você seguir no caminho e pegar uma arma, porque na mão você não vai conseguir derrotá-la, a não ser que você seja o Chuck Norris jogando a primeira vez. Então, você tem que pegar aquele caminho. O problema é que aquele caminho ali fica escondidinho ali, você chega perto ali que você vai ver que aquilo ali é uma porta que vai abrir pra você. Então, você, primeiramente, você não vê, mano. Você tá assustado com a merda de um bicho gigante na sua frente. E você morre pra ele. Então, aconteceu comigo até duas vezes antes de eu ver a porta, confesso. Eu morri duas vezes pra ele e falei, ih, tinha uma porta aqui, amigo. Aí eu achei ela, porque eu sou retardado. Mas, uma das coisas idiotas que todo mundo já fez, ó, ó, eu sei. Bater nas paredes procurando algo invisível. E isso é muito comum, principalmente quando você joga a primeira vez. Isso não é coisa de iniciante. Qualquer pessoa que joga Dark Souls faz isso. Principalmente a primeira vez que tá jogando. Porque aí você não sabe. Dark Souls tem várias paredes invisíveis. E você fica lá na procura. Aí você tem uma coisa que tá com muito cara de ser invisível. E não tem uma mensagem no chão avisando. Você vai lá e bate. E você acha aquela parede invisível. Fica feliz. Ou simplesmente desgasta a sua arma à toa. E não tem parede nenhuma. Trollado por mensagens. A tia é a primeira pedra. Da quem nunca foi trollado por uma mensagem jogando Dark Souls. Sempre tem aquela mensagem. Paredes invisíveis à frente. Você vai lá e fica batendo. Não tem merda nenhuma. Aí tem aquela clássica, né. Tente pular. Aí você acha, caramba. Tem a plataforma aqui embaixo. Eu vou pular. Aí você pula. E aquela plataforma não dá pra você pisar. E você simplesmente caiu. Igual um saco de batatas. E morreu. Perdeu suas almas. E ficou triste da vida. Acontece muito. As mensagens de Dark Souls são muito legais. Porque elas podem um tanto te ajudar. Ou um tanto te ferrar. E aí além do jogo ser difícil. Você fica naquela dúvida, né. Mano, será que eu confio nas pessoas ou será que não? E acontece que em alguns casos não é bom confiar, não. Se matar, indo pro Four Kings. Dark Souls 1 tem o Four Kings lá. Que são os quatro reis. É um chefe do jogo. E pra você matar esse chefe. Você tem que pegar o anel. Que te permite caminhar no abismo. E pra isso você tem que continuar a fazer as missões do jogo. Porém se você for direto pra lá. Sem equipar o anel. Você vai morrer. Porque tem um abismo que você tem que cair. Só que se você cair sem o anel. Você simplesmente morre. Se você tiver o anel. Você vai cair no abismo pra poder andar. Porque o anel simplesmente faz isso, né. Vai deixar você andar pelo abismo. E aí muita gente morre. De forma meio que idiota. E inocente também. Porque as pessoas a princípio não sabem o que é pra fazer ali. Pergunta pra amigo. Vai buscar na internet. Porque fala. Por que eu tô caindo aqui, mano. Isso aqui tem escada à toa só pra eu morrer. Não tem nada aqui. Não é possível. E tem uma luta de chefe lá que você quase perdeu. Porque você não sabia. Não tinha como perder. Porque é obrigatório. Mas enfim. Se perder. Eu lembro que quando saiu Dark Souls. Uma das coisas. Além da dificuldade que era bem falada dele. Era o fato do jogo não ter mapa. E isso era meio estranho para alguns. Porque RPGs ali da época que saiu Dark Souls. Era muito comum você ter mapa, cara. Você não tinha mapa mesmo em jogos mais de ação. Que eram mais lineares, etc. Mas jogos que tem vários caminhos, ramos pra seguir. Você não ter um mapa era algo minimamente estranho. Isso daí rolou confusões na cabeça das pessoas. E se perder, se tornou uma coisa super comum em Dark Souls. Porque aí você vai e mata um chefe. Aí você fala. Caraca. Matei esse chefe. Não tem mais nenhum caminho pra cá pra frente. O que eu vou fazer, mano? Aí você volta o caminho procurando outros caminhos. Aí você lembra que. Ah. Esse caminho eu deixei pra vir depois. Eu vou vir ver o que tem aqui. Aí você vê que ali. É alguma coisa que dá pra você avançar também. Ou também você faz um caminho totalmente ao contrário de algum outro amigo. E se perde. É uma loucura. Uma lambuzança toda. Mas o que mais comum acontecer com quem joga Dark Souls. É se perder logo no primeiro momento que você começou o jogo. Porque no começo a maioria das pessoas vão pro lado esquerdo onde tem as caveirinhas. Do capeta que não morre. Porque as caveiras são imortais. A não ser que você mate com o jurador dela. Mas é uma área que você vai depois. É uma área difícil. Ou você segue o caminho da esquerda. Só que o caminho da esquerda, cara. Eu acho ele meio ruim de enxergar. Eu juro que eu não enxerguei a princípio pela primeira vez. Eu demorei pra achar aquele caminho. Sinceramente. E eu fui todo feliz pra caveira. Pegando os itemzinhos. Lá as caveiras ressuscitando. E me metendo na porrada e eu morrendo. Eu acho que daí é uma das coisas que mais acontece com quem jogou Dark Souls. Se perder. E principalmente se perder nesse início do Dark Souls 1. No Dark Souls 2 também tem algo que acontece parecido. Porque você tem meio que duas áreas. Só que a área lá dos Dragon Riders. Ela não é tão hardcore assim. Igual a área das caveiras no Dark Souls 1. Mas ainda assim. Você pode se perder pra aquele caminho. Sendo que o caminho mais certo é você ir. É pelo gigantão, né? Aqui temos um de Dark Souls 2. Achar que a mensagem no chão sobre parede invisível. É mentira. É troll. Mas é porque você não sabia abrir ela. Sim. Muitas das mensagens quando eu comecei a jogar Dark Souls 2. Falava. Parede invisível à frente. Parede invisível à frente. Eu batendo na parede falando. Cara. Não é possível que todo mundo resolveu me trollar. Que tem parede invisível aqui. Até eu descobri pra meados do jogo. Que pra você abrir uma parede invisível. Você tem que apertar o A em vez de bater. Por quê? Por que não deixa a gente bater na parede invisível igual antes? Não. Você tem que apertar o A e a parede vai se envolver. Isso era muito ruim ainda. Porque o nego deixava a mensagem de parede invisível em cima. Às vezes você apertava o A. Ele abria a mensagem. Você não queria abrir a mensagem? Você queria abrir logo a parede direto? Aí você se embananava. Então isso daí foi uma coisa que aconteceu. Acho que todo mundo ficou muito perdido. Querendo tentar abrir uma maldita parede invisível em Dark Souls 2. Simplesmente porque mudaram os botões. Aqui também de Dark Souls 2. Que é. Entrar no caixão e não saber o que diabos aconteceu. Sim. Imagina um rolê. Que você vai. Aí você chega no rolê e você dorme. Aí você acorda do rolê e você virou uma mulher. É quase isso que acontece em Dark Souls. Você chega naquele caixão. Você entra. Você sai dele. E você não sabe o que diabos aconteceu. Você fala. Hã? Pra que isso tá aqui? Será que isso aqui eu tenho que ir mais pra frente? E você não percebe. Tem gente que zera o jogo sem perceber. Mas aquele caixão simplesmente troca o seu sexo. Seu personagem vira uma mulher. Fica com feiçoas feminina. E aí se você começa o jogo já com a armadura toda direita. E você nem percebe meu amigo. Você virou uma mulher de tromba. Não. Sem tromba. E tá aí o resto do jogo como mulher. E vice-versa. Eu acho que é uma das maiores trollagens do Dark Souls. Com certeza. Ir para o NG+. Faltando coisas. Exclusivo do Dark Souls 1. A pior coisa que acontecia com o Dark Souls 1. E esse aqui não é tão idiota. É algo que a gente realmente não sabe. Que a gente faz. Porque nos outros Dark Souls. Você zerou. Você matou o chefe. Ele pergunta. Amiguinho. Quer ir para a próxima jornada se ferrar mais? Aí você escolhe. Eu quero. Ou não. Dark Souls 1 não. Se você ia lá e matava o chefe final. Tô nem aí se faltou área para explorar. Se faltou item para pegar. Você vai para o New Game Plus. Meu brother. E ele jogava para o New Game Plus. Então você ficava cheio de coisas. Às vezes que você queria ter explorado mais. Aí você é obrigado a jogar tudo desde o início. E muito mais difícil. Então você acaba se ferrando muito. Querendo explorar coisas. Eu conheço muita gente que inclusive criou. Novos jogos. Em vez de jogar um New Game Plus. Para poder explorar as áreas que não conseguiu. Porque é hardcore meus amigos. E a última aqui nós temos. O Patches. Você foi trollado pelo Patches? Você já foi trollado pelo Patches? Eu aposto que sim. Em Demon's Souls. Ok. Em Dark Souls 1. Ok. Em Dark Souls 3 também? Ok. Olha o Patches. Eu sinto falta de você em Dark Souls 2. Por que você não está lá? Patches não é Patches. Todo mundo já foi trollado pelo Patches. Você não foi trollado no Dark Souls. Você foi trollado no Dark Souls 3. Você não foi trollado no Dark Souls 3. Você foi trollado no Demon's Souls. E por aí vai. Todo mundo já sofreu um trollzinho. Do Patches em desgramado. Um dos meus NPCs favoritos. Mas que fez muita gente ser beitado. Na ganância por itens. E bem. Essa daqui é a lista. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça. De coisas idiotas aí. Que você já fez jogando Dark Souls. E que você acha que a maioria das pessoas também. Não se esqueçam. Dê seu like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E fui.